Olá, chicos e chicas, bem-benvenidos a La Classe Espanhol de hoy. Vamos dar continuidade à análise de questões para o Enem 2023 com o tema semântica e domínio lexical. Tá, primeira coisa, semântica, significação de palavras, domínio lexical, domínio de vocabulário. Ah, professora, por que a gente precisa ter domínio do vocabulário? Eu não vou ficar falando espanhol por aí. Isso vai facilitar você a fazer as suas questões do Enem ou de qualquer outro concurso ou festibular que você queira prestar. Se você tiver um conhecimento, um domínio lexical, um conhecimento vocabulário suficiente, você não vai ter tantos problemas com a resolução de questões com as traduções. Lembrando que, abrindo um parênteses aí rapidinho, nós não traduzimos nenhum tipo de idioma ao pé da letra. Tudo é contextualizado. E para mostrar isso aqui para vocês, eu trouxe uma tirinha. Todas as aulas que nós estamos fazendo análise textual, que é a forma como a prova de espanhol é construída no Enem, através de textos, de interpretação textual, tá? Eu tenho trazido diversos tipos de texto. Então, hoje eu trouxe para vocês uma tirinha que diz o seguinte. E aí, a outra personagem, que é pequenininho, diz assim. A ver. A menina mostra, né? Ela está fazendo algo no papel e mostra para o outro. Então, lá no último quadrinho, lá no quarto quadrinho, diz o seguinte. Então, esse aqui é um texto que é fácil de você traduzir, porque, além da escrita, eu tenho a imagem que colabora. Então, eu tenho aqui o quê? Duas personagens, né? Uma que está desenhando e chega a menorzinha curiosa. São duas crianças, uma menor e uma maior. A menorzinha curiosa faz a seguinte pergunta. O que fazes? E ela vai e responde um retrato da mamãe. E ela pede para ver, né? Ela diz que ela vai dar para a mãe dela de presente de aniversário, né? E aí, a criança menor deseja ver. Quando a criança menor vê, olha a imagem que se forma no quadro, né? No terceiro quadrinho. Ela se assusta, né? Fica impressionada e vai e se sai com esta fala muito culta para a idade dela. Onde ela diz assim, saiu bastante expressionista, né? Que é uma modalidade da arte, né? O professor Dominice aí domina muito bem essa questão. E aí, a menina vai e diz, quem estava desenhando, vai e diz o seguinte. Es que tiene un montón de rugas. Então, é que tem um monte de rugas, querendo dizer que a mãe dela tem um rosto bem marcado de rugas. E por isso saiu dessa forma. Então, é uma tirinha de humor, né? Uma tirinha de humor. E vamos ver o que o enunciado nos pede. Em que aças, que é exatamente no primeiro quadrinho que aparece, o verbo pertence a um fenômeno linguístico registrado dentro da língua espanhola e de grande difusão na Hispanoamérica, que se chama Bozeu. Tá? Então, a escolha da personagem Fellini por esse tratamento para se dirigir a Enriqueta demarca o quê? Ó, quem já assistiu as nossas aulas lá no YouTube, na plataforma Gonçalves Diz, tem uma aula exclusiva sobre Bozeu, que é uma forma de tratamento bem íntima, né? Com alguém que eu tenho muita proximidade, ao invés de falar tu, bozo, né? Eu uso esse termo que é considerado, chama-se Bozeu, tá? E que nem todo lugar se usa, é muito mais, como fala aqui, na região da América, certo? Colômbia usa muito, Argentina. Então, quando nós somos muito próximos de alguém, isso nos dá uma intimidade maior. É como se eu dissesse, ao invés de dizer, o Senhor vai a algum lugar, tu vais a algum lugar em português. Então, é uma forma mais íntima, que eu não vou me retratar a uma pessoa que eu não tenho intimidade dessa forma, né? Tu isso, você aquilo, né? Mas, sim, senhor, senhora, né? E dessa forma. Vamos ver aqui as alternativas. Então, o que ele tá pedindo aqui? A escolha da personagem Fellini por esse tratamento para se dirigir a Enriqueta vai demarcar o quê? Então, eu tenho aqui, formalidade, já que as personagens estão em níveis hierárquicos distintos, ou seja, o mais velho e o mais novo. Formalidade foi uma palavra que eu não utilizei ainda há pouco, então eu já dei a resposta para vocês. Essa daí nós já eliminamos. Desrespeito, pois Enriqueta faz um desenho que Fellini não gostou. Enriqueta é o nome da personagem mais velha e Fellini é o nome da personagem menor, né? Então, ela tá falando com desrespeito quando ela faz, assim, aquela expressão de susto, de algo. Informalidade, pois o grau de proximidade entre as personagens permite isso. E aqui eu acho a minha resposta, né? Já que eu já dei o spoiler antes de informalidade. Acessibilidade, visto que Fellini tem acesso irrestrito às coisas de Enriqueta. Não é bem o caso, né? Intimidade, já que Fellini se sente no direito de debochar do desenho de Enriqueta, porque foi um deboche quando ela falou a respeito do expressionismo. Então, a informalidade, pois o grau de proximidade entre as personagens permite isso, é a resposta correta. Lembrando que Bozeu não é utilizado em todos os países hispanohablantes. Na Espanha é muito difícil, é um termo mais usado para os países hispanoamérica, que tem uma comunicação mais informal, tá? E, de preferência, a marca registrada é a informalidade. É quando eu tenho uma intimidade com alguém para utilizar esse pronome de tratamento, tá certo? Hoje, a gente encerra essa análise dessa questão por aqui. Eu espero vocês para analisar mais uma. Vamos para a próxima? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.